Música 6h47 em Manaus, em Parintins, as ações de orientação para o combate ao vírus H1N1 são intensificadas. A preocupação das autoridades de saúde aumentou depois que uma jovem parintinense que estava grávida morreu vítima dessa gripe. A primeira reunião teve como finalidade capacitar médicos, enfermeiros, técnicos, enfermagem e agentes de saúde para identificar os casos de gripe causada pelo H1N1. Nós já estamos dando em andamento ao plano de ação de enfrentamento ao H1N1 no município de Parintins. Recebemos as duas técnicas e estamos capacitando os nossos profissionais justamente para verificar a questão da suspeição e da sintomatologia, recebendo as orientações relacionadas à questão do tratamento e toda a questão do fluxograma realmente da rede de saúde e de serviços no município de Parintins. Hoje pela manhã aconteceu uma segunda reunião aqui no auditório do Hospital Regional Jofre Coen. Dessa vez com a participação de funcionários das Secretarias de Educação, Cultura, Social e Trabalho e também de funcionários da SEDUC aqui no município de Parintins. Também participaram da reunião representante dos bombais garantido e caprichoso, direção da unidade prisional de Parintins e alunos dos institutos que oferecem cursos na área da saúde aqui no município. Isaura Souza Nunes, 60 anos, avó de Nandra Souza de Azevedo, acompanhou a neta até o embarque para Manaus. Ela conta que por seis vezes, Nandra deu entrada nos hospitais de Parintins com sintomas da gripe. Somente na última vez houve a decisão de transferi-la para Manaus. Chegava lá e só faziam colocar aquele aparelho no peito, na costa e mandava lá para o leito, ficava lá e observação até passar um pouco, que era muito cansaço que ela tinha, né? Era muita canseira e tosse. Ela tossia, 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 tossia e muita canseira. Aí quando ela melhorava um pouquinho, vinha embora para casa. Nandra era casada com o vaqueiro Orivan Cidade Azevedo e deixou um casal de filhos, um de sete e outro de dois anos. Que triste, né? Olha só, minha gente, a gente vai ao vivo com a repórter Meisha Piyama, porque técnicos do Ministério da Saúde chegaram aqui no Amazonas para investigar os casos de influenza A, né? Porque as mortes aí, elas foram causadas pela influenza A, pelo H1N1. Meisha Piyama, a gripe está pegando todo mundo. Pegou a nossa diretora, pegou aqui a Gabi, está querendo pegar a Cheia Evna. A gente tem que se cuidar, né, Meisha? Bom dia para você mais uma vez. Pois é, Bruno, mais uma vez, bom dia novamente. Essa gripe aí tem pegado bastante gente aí da TV em Tempo e eu espero não me pegar. Eu já estou me prevenindo, porque tem algumas prevenções aí que a gente pode fazer para tentar não pegar essa gripe aí, que infelizmente tem feito vítima muitas pessoas. E olha, ontem o Ministério da Saúde divulgou que os agentes da pasta já estão aqui no Amazonas para investigar os números de casos da influenza A que é transmitida pelo vírus H1N1. Como você bem disse, Bruno, até agora foram nove mortes que foram confirmadas pela Fundação de Vigilância em Saúde. Mas fora a equipe que também já está aqui no Amazonas, o Ministério também informou o envio de medicamento para o tratamento da doença. Até agora foram registrados 126 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desses 126 casos, 27 foram confirmadas com o vírus com a influenza A, o que pode ser considerado um surto aqui no nosso Amazonas. Por isso é tão importante a prevenção. Esses técnicos vão estar também aqui no Amazonas para combater, para prevenir essas pessoas da doença. A Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Manaus informou que até agora não há vacina para o combate da doença porque elas sempre foram começadas a ser produzidas em setembro do ano anterior, ou seja, setembro de 2018. Por isso é tão importante ressaltar a prevenção. Sempre lavar as mãos antes de tocar os olhos, o nariz, a boca, usar álcool em gel, lenços de papel para prevenir a boca, para segurar a boca, ficar com ele na boca para prevenir essa doença. E as pessoas que já estão doentes, repouso absoluto. As mães que têm crianças menores de 5 anos de idade, evitar sair com essas crianças nesse período chuvoso que é muito importante. E sempre ressaltar que ao sentir uma dor de cabeça, uma febre, dor na garganta, falta de ar, procurar rapidamente o posto de saúde, o hospital mais próximo da sua casa. Porque quanto antes você procurar o hospital, você vai ter uma recuperação mais rápida. Porque como você bem disse, das nove mortes, Bruno, elas procuraram tardiamente o serviço de saúde, segundo a FVS. Até agora eu estou me prevenindo, Bruno. E você, tem se prevenido aí dessa gripe? Eu tenho me prevenido sim, viu, May? Álcool em gel sempre, evito sair bastante. Você está se cuidando pelo que você disse aí no início, né, May? Que bom. E os quatro filhos, May? Estão bem cuidados aí? Sim, com certeza, Bruno. Eu estou tentando evitar sair com eles agora nesse período de chuva, que a gente sabe que os meses de janeiro e fevereiro tem bastante chuva aqui na nossa cidade, então eu estou evitando sair com eles. Sempre saio com eles bem agasalhados justamente porque eu estou morrendo de medo aí desse surto que está dando aqui na nossa cidade. Principalmente você sabe que criança tem que ter um cuidado redobrado. Bruno, eu volto com você. Muito obrigado, May Chapiama, que trouxe as informações muito bem dadas aqui no 6 Horas Notícias. Muito obrigado mais uma vez a May e toda a equipe que está com ela aí no Ao Vivo. Olha só, seis municípios apresentam situação de emergência devido à cheia aqui no Amazonas. Outros seis estão em estado de alerta e 14 em atenção, conforme o relatório da Defesa Civil. 14 bairros também de Manaus estão aí passíveis de alagação no período. Guajará, Ipixuna, Irunepé e Itamaraty, na Calha do Juruá, além de Boca do Acre e Pauini. Na Calha do Purus são os municípios em situação de emergência por conta da subida das águas, conforme informação aí do Centro de Monitoramento e Alerta. O Maitá, na Calha do Madeira, Santo Antônio do Içá, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, na Calha do Alto Solimões, aí também estão nessa situação. E Foteboa também no Médio Solimões e Parintins, no Baixo Amazonas, estão em alerta. A gente viu aí que tem todos esses municípios do interior estão aí realmente nessa situação, nesse período de cheia. E falando disso, a gente vai agora com a previsão do tempo. Na capital amazonense, o tempo vai ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite, então já é bom se preparar para não pegar aquele chuvisco, hein? Na temperatura mínima é de 23 e máxima de 32. Na região metropolitana, em Manacapuru, o dia vai ser de pancadas de chuva, tarde e à noite. A mínima é de 24 e máxima de 31 graus. A gente vai agora para a Tefé. Olha só, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima, 24 e máxima de 30 graus. Em Labria, o dia vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima 23, máxima de 30 graus. Tá aí, essa foi a nossa previsão do tempo. E agora a gente fala da Igreja Católica, que apresentou a campanha da Fraternidade 2019. Esse ano, o tema envolve políticas públicas. Todos os anos, a Igreja Católica abre o diálogo com fiéis para tratar de temas que afetam toda a sociedade brasileira. Isso começou ainda no período de ditadura, em 1964. De lá para cá, a Igreja já discutiu assuntos como droga, aborto, o uso da água. São 50 anos debatendo. E desses assuntos, alguns já viraram até leis. O Estatuto do Idoso é fruto da campanha da Fraternidade. Estatuto do Menor, por exemplo, também fruto da campanha da Fraternidade. Então, a gente fala sobre diversas temáticas e, de repente, isso dá resultado. Alguns políticos aí fazem projetos e depois isso é aprovado. Esse ano, o tema será políticas públicas. Os católicos já começaram a ser envolvidos na temática com o estudo de texto base pelas paróquias. O lançamento oficial da campanha da Fraternidade acontece dia 6 de março, quando se inicia o período da quaresma. Primeiro, o preço da cidadania. Cidadania que está na Constituição, né? O Estado tem função de garantir a cidadania. Peço políticas públicas. A gente volta para Intins, porque o menino de 10 anos de idade cria personagens para vídeos que ele mesmo publica em canal na internet. Ele sofre de transtorno imperativo e, ainda assim, dedica parte do tempo ao estudo. Leitura e animação dos personagens. Arthur Silva Costa tem 10 anos. Aos 7 anos de idade, como era muito agitado, os pais o levaram a um especialista em São Paulo, que diagnosticou que o mesmo sofre de transtorno imperativo. E foi nesse mesmo período que Arthur descobriu que tinha vocação e capacidade para criar e animar personagens. Já estou na hora de ir para a escola. Eu sei, eu só estou me arrumando aqui. Criou um canal no YouTube e passou a divulgar suas criações. Confesso, não faço nem roteiro para os vídeos. Eu só vou ensaiando. Aí, depois do ensaio, eu já vou gravando direto. Arthur é filho do farmacêutico Luciano Carvalho e da senhora Ana Luíza Carvalho. A família é natural de Tocantins. Luciano veio para o Amazonas depois de ser aprovado num concurso público da Suzano. Ao mesmo tempo que sente orgulho do filho, tem uma preocupação que o mesmo não se perca no mundo imaginário de suas criações. É demais, né? Porque é uma criança, o primeiro lugar é uma criança, né? Ele, desde pequeno, ele já foi um pouquinho diferenciado. Com os três anos, ele já estava sabendo o alfabeto, já começava a ler. Arthur leva a nossa reportagem até o seu quarto. A decoração é simples. Ele mostra seus livros e personagens que recordam. Arthur Silva Costa estuda aqui na Escola Estadual Gentil Belém, na zona leste da cidade de Parintins. Nós viemos até a escola para saber como é o aluno, como ele se relaciona com seus coleguinhas dentro da sala de aula. Ele tem um bom desempenho na parte de leitura, de escrita, gosta de contar histórias, lê bastante. E até foi uma forma de incentivar os próprios colegas também a participar da leitura. E ele gosta muito, como eu já falei, de contar histórias. Ele é muito legal com a gente, quando a gente compartilha as coisas. Ele sabe ler quase melhor do que todo mundo aqui. O pequeno Arthur diz que para ele, tudo tem que ter uma utilidade. É assim que eu faço. Porque para mim, tudo tem que ter uma utilidade. Agora é melhor eu descansar, porque amanhã eu tenho aula de educação física. Será que meus pais estão bem? Eu acho que eles ficariam orgulhosos. Arthur é o cara! Bom dia para você! Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho